Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se o uso de fones de ouvidos. Olá! Sejam bem-vindos ao canal AutoRoda! Chegando para ampliar ainda mais a gama de veículos da BYD no Brasil, este novo modelo tem como objetivo atrair clientes de uma das categorias mais competitivas do mercado nacional, a dos SUVs médios de porte intermediário. Já homologado no Brasil, algumas unidades chegaram no mais recente carregamento da BYD. O Song Pro é uma opção ligeiramente mais robusta que o Song Plus, apresentando um estilo mais sóbrio, enquanto o seu irmão tem uma pegada mais jovial, por assim dizer. Construído sobre a moderna plataforma 3.0, o Song Pro chega para possivelmente ser o carro-chefe entre os SUVs da montadora no Brasil. Este modelo oferece maior autonomia em comparação ao Song Plus, além de possuir um espaço interno ligeiramente mais atraente, e o melhor de tudo, com uma diferença de preços entre eles, sendo o Song Pro mais acessível. A nova e atual geração do Song Pro foi lançada no final de 2022. Este modelo é o terceiro carro mais vendido da BYD na China, ficando atrás apenas do Song Plus e do Dolphin Mini. Em termos de dimensões, o Song Pro tem quase o porte de um antigo SUV, medindo 4,73 metros de comprimento, 2,71 metros de entre-eixos, 1,86 metros de largura e 1,71 metros de altura. O peso chega a 1.850 kg e o porta-malas acomoda impressionantes 635 litros de bagagem. Na parte frontal, destaca-se uma bela grade com uma faixa em alumínio, detalhes cromados e fundo em black piano. O para-choque possui entradas de ar e o conjunto óptico é inteiramente em LED. Nas laterais, o SUV apresenta frisos cromados, um detalhe em cinza com escamas na coluna C e belas rodas de 19 polegadas. Na traseira, o Song Pro exibe um elegante spoiler, aplique em cinza no para-choque e lanternas full LED interligadas. Em termos de motorização, o Song Pro se mostra um pouco mais interessante do que o Song Plus. Este modelo híbrido plug-in utiliza o conhecido conjunto DMI, composto por um motor 1.5 aspirado à gasolina de ciclo Atkinson, combinado com um motor elétrico. Juntos, eles produzem 197 cavalos de potência combinada, praticamente a mesma configuração encontrada no sedã King, com um torque de 33,1 kgfm. A sua transmissão é a renomada EDCT. As baterias do Song Pro podem ser de 12,3 kWh, proporcionando uma autonomia totalmente elétrica de até 70 km, ou de 18,3 kWh, entregando uma autonomia elétrica de até 110 km. Em termos de autonomia combinada, este SUV é capaz de superar 1.200 km com um tanque de combustível e a bateria totalmente carregados. No seu interior, o Song Pro é muito semelhante ao Song Plus. A principal diferença entre eles está no quadro de instrumentos. No Song Plus, ele é mais convencional e posicionado um pouco mais abaixo, atrás do volante, enquanto no Song Pro, há uma tela flutuante. No mais, o espaço interno é excelente, assim como no Song Plus, acomodando cinco adultos confortavelmente. A lista de equipamentos é completa e inclui alavanca de câmbio em estilo joystick, seletor de modos de condução, carregamento de celulares por indução, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico, teto solar panorâmico, luzes ambientes em LED espalhadas pela cabine, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, sistema de som de alta qualidade, banco do motorista com ajustes elétricos, volante multifuncional, painel digital de 12 polegadas configurável e muito mais. A central multimídia conta com uma tela de 12,8 polegadas, que, como em todos os demais modelos da BYD, pode girar 180 graus. A tela possui o sistema de câmeras 360 graus, conectividade com Apple CarPlay, Android Auto, entre outras funcionalidades. Em termos de segurança, os carros da BYD são exemplares, e com o Song Pro, não é diferente. O modelo vem equipado com uma vasta gama de recursos, incluindo piloto automático adaptativo com função Stop & Go, assistente de correção e permanência em faixa, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem para manobras, alerta de pontos cegos, leitor de placas, alerta de mudança involuntária de faixa, entre outros. Com isso, o Song Pro se posiciona como um dos SUVs de porte médio mais completos e bonitos da atualidade. O Song Pro tem potencial para ser uma grande concorrência para vários carros populares no mercado, especialmente modelos como o Jeep Compass, líder do segmento, o Toyota Corolla Cross e o Kawa Chery Tiggo 7, que recentemente ganhou uma versão esporte de entrada, e tem registrado boas vendas. Estes modelos são conhecidos por seu excelente custo-benefício no país, mas podem facilmente ser ofuscados pelo novo Song Pro, dependendo de sua faixa de preço. O novíssimo BYD Song Pro será uma das principais atrações da montadora neste ano, oferecendo uma proposta mais acessível do que o irmão Song Plus e atendendo a um público diferente. O SUV ainda será produzido nacionalmente na nova planta da montadora, recém adquirida na Bahia, com a produção prevista para começar em 2025. Em termos de preços, o modelo será comercializado no Brasil com valores entre R$ 160 mil e R$ 200 mil, posicionando-se como um concorrente ideal para o Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Sherry Tiggo 7 Pro e, claro, o Volkswagen Taos. Mas então, o que acharam do novo BYD Song Pro, que está prestes a chegar agora no segundo semestre e promete ser um dos maiores lançamentos da BYD para este ano? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.